O que você acha? Dê uma voltinha pra gente. Ele tem silhueta, ele é molinho assim, mas a essência dele é dura. Pelo menos é o que ele me diz. O que você achou? Eu não gostei, não. Por quê? Eu gostei porque ele tem cara que gosta da mesma fruta que eu. Eu com leque, olha. Porra de leque. Eu gosto da mandiobra, a mandiobra tem que ser pesada. Esse a gente trouxe da Malhação, já foi um ator super famoso. Ele é meio desengonçadinho, é família rica. Eu não sei se ele tem a pegada que você queria, mas o rosto é bonito. É, o rosto é bonito, mas ele não tem cara que passa nem a primeira marcha, nem a segunda, nem a terceira, nem a embreagem, nem o freu traseiro. É, mas dê uma voltinha pra gente, dê uma voltinha pra gente. Isso, olha aí. Mas ele tem uma bundinha, ele é todo organizado assim. Ele não vai aguentar com a juzuna não, vá por mim, eu conheço. Esse aí é meu doente que vem com uma alisação, uma alisação. Ixi. É bonito, tem um sorriso bonito. É bonitinho ele é. Olha os acessórios, é estiloso e é paulista. Até que eu gostei da tatuagem, mas é muito pequenininho pro meu gosto. Eu não aguento a pressão, cara. Eu conheço homem que mela direito, que pega a juzuna, que joga, que puxa no cabelo dela, que diz, agora é só eu. Tá entendendo aqueles caras que dá pegada? Federa, eu se ligo. Eu gosto de pegada daqueles que se joga assim. Ai, juzuna. Então eu acho que é esse aqui, pode vir. Olha, isso tem cara de mau. Mãozona, os dedos grandes, entendeu? É o tamanhão dele. Sabe que ele tem barriga de tanquinho? Manda ele subir um pouquinho pra gente ver se tem barriga de tanquinho. Dá pra você subir só um pouquinho? Certo. Iiii. E aí, mais ou menos? Ele vai ficar ali no stand-by. É, stand-by. Obrigado. Isso aí eu gosto mais. Eu gostei dele. É, mais ou menos. Mais ou menos. Esse aqui é um amigo meu, de longa data, sabe? Ele tem um jeitinho mais assim, mais adocicado, porque foi criado com vó. A sobrancelha que ele não tem, porque ele vê que ele faz drag na noite. Pra sustentar a família, né Gil? Mas eu acho, Carlinho, que a cama não vai dar pra nós, Deus. Vai quebrar da... Eu ia quebrar a cama, mas ele, moleque, eu sou gordinho, o cara é gordinho. Ó, esse aqui já é mais coroa. Ele já tem uma barbinha branca. Ele já tem oito filhos. Cada uma de mulher diferente. E agora ele quer casar. Quer encontrar o grande amor da vida dele. E dividir essa pensão com oito crianças e mais oito mulheres. Entendeu? Aí tá com mais quatro que eu tenho. O apelido dele no grupo é Gretchen. De tanto que ele casou. Ixi, sabotou. Me pai aqui. Ó, tem uma botinha. Ixi. Aí os homens que a gente trouxe pra zona, ela nem gostou. Tivemos que dar um suborno a eles, tivemos que pagar pra eles virem conhecê-la. E ela não gostou de nenhum. Eu não quero um todo mal-assombrado. Botaram uns caras mal-assombrados, mulher, pra mim. Olha, você já tá exigente demais. Você pega o boi, pega o cavalo. Aí você não gostou de ninguém. E é obrigado a eu gostar de umas pessoas que eu não gostei. Eu olhei e não gostei. Não tem a pegada da Gilson. Boa! Aquele fluxo, aquela pegada de... Ai, Gilson, se chove. Pra me ressentir lá das alturas. Não tem. Mas não é fácil não, tá? Em qualquer homem, isso pra você. Só pra você saber. De verdade, uma das coisas mais difíceis que eu já vi na minha vida. Ela tem um tipo específico de homem. Que eu não sei se a gente encontraria por aqui. No Alphavilla, de jeito nenhum. Eu fiquei pensando que ele ia tirar onda com a minha cara, tá ligado? No meu pensamento, esse cara vai aprontar comigo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?